O que Ele viu em nós? Nunca vi, nem haverá um amor igual ao Teu Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus Incomparável é, inexplicável é o Seu amor Nunca vi, nem haverá um amor igual ao Teu amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? A tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim Amor incondicional, amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim Amor incondicional, amor de Deus Como Ele nos ama Como Ele nos ama Amor que não guarda rancor Que perdoa o pecador Só o amor de Deus Amor que eu desconheço Que pagou um alto preço Por nos amar Incomparável é, inexplicável é o Seu amor Nunca vi, nem haverá um amor igual ao Teu amor de Deus Que amor Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe escudo de mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Amor de Deus Que amor é esse? Amor de Deus Que amor é esse? Eu nunca vi Que amor é esse? Amor de Deus Amor de Deus Pega suas mãos aos céus E reconheça esse amor agora Amor de Deus 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 Obrigado.